Olá, turma do segundo ano, bom dia, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ética. Nós vamos encerrar os nossos assuntos. Na aula passada, nós concluímos todos os assuntos de ética. E hoje nós vamos fazer uma revisão. E já já começarei a explicar como você poderá responder a sua provinha. Eu peço que vocês peguem o livrinho de ética, pois nós vamos fazer a correção da última tarefa de casa desta unidade. Pegue seu livrinho, você não precisará anotar na agenda, mas vamos fazer a correção por esse livro. Além disso, prepare seu estojo, lápis de cor, lápis, borracha e apontador, porque você também poderá responder a sua provinha com esta aula. Então já separe seus materiais e nós vamos começar. E pegue também sua provinha de ética, pois já já nós vamos responder juntos, certo? Vamos começar primeiramente pela correção da tarefa de casa da nossa aula passada. Foi exatamente na página 67. Abra seu livrinho de ética, página 67. E o último assunto que nós estudamos foi sobre a vizinhança. Já já nós vamos fazer a recapitulação dos assuntos desta unidade. Na página 67, o subtítulo é É preciso respeitar o espaço do outro. E a primeira questão diz o seguinte Marque as frases que mostram o que é preciso para ter uma boa convivência com os vizinhos. E tem algumas alternativas de um total de seis. Na primeira questão, apareceu seis círculos e vocês marcaram apenas aquelas em que nós temos uma boa convivência com os vizinhos. O que é que nós devemos fazer? Primeira alternativa. Estacionar o carro na frente da garagem do vizinho. Essa é uma atitude correta? Não, não é porque nós devemos, cada morador, cada morador deve estacionar o seu carro na frente de sua própria casa e não na casa do vizinho. Porque pode atrapalhar ele precisar conduzir algum móvel, fazer uma limpeza na casa e com o carro parado na frente poderá atrapalhar. Portanto, nós não devemos estacionar o carro na frente da casa de ninguém, exceto em alguns casos em que nós vamos pedir a permissão do vizinho para estacionar por alguns minutos, porque nós vamos fazer alguma obra e explicar para ele. E aí ele vai ficar ciente de que você estacionou o carro na frente da casa dele por algum motivo. Mas é sempre bom explicar antes. O outro, ser gentil. Nós devemos ser gentis com as pessoas? Obviamente sim, vocês marcaram o X na segunda alternativa. Colocar lixo na calçada do vizinho. É correto deixar o nosso lixo na casa do vizinho? Não, cada um tem que cuidar do seu próprio lixo. Colocar dentro da lixeira e cada um deixa na sua calçada. Então, essa terceira alternativa vocês não marcaram. Cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aquelas famosas palavrinhas mágicas que nós dizemos sempre ao cumprimentar as pessoas. Logicamente, nós devemos fazer também com os nossos vizinhos cumprimentá-los e vocês marcaram o X na quarta alternativa. Quinta alternativa. Ajudar quando for preciso. Sim, sempre. Quando nós estamos precisando de ajuda, outra pessoa virá e nos ajudar. Isso sempre é uma troca. Gentileza gera a gentileza. Então, se eu ajudo as pessoas, as pessoas também me ajudarão. Sempre a bondade retornará para nós. E a última alternativa. Não colocar o som com volume alto. Também. Cada pessoa tem o direito de ouvir uma música, de assistir um noticiário, um jogo ou qualquer outra coisa. Só que o som alto do vizinho poderá atrapalhar se a pessoa estiver estudando, se ela estiver descansando, assistindo uma TV ou até mesmo fazendo uma ligação. Então, o som alto, ele atrapalha e muito, ele incomoda as pessoas. Então, cada pessoa deve ter a consciência de colocar o som num volume que não atrapalhe os seus vizinhos. Certo? E, além disso, também contribui para a saúde auditiva. Som muito alto. Por um período longo de tempo, isso poderá trazer consequências ruins para a nossa audição. Segunda questão. Vamos corrigir essa primeira coisa que já fizemos. Na segunda questão. Observe as cenas. Pinte a que representa a falta de uma boa convivência. Das duas alternativas. Tem a da esquerda e tem a da direita. Do lado esquerdo, vocês observam que tem crianças brincando no parque. E tem a mamãe acenando ou até mesmo uma vizinha, uma conhecida. Ao lado, tem um casal de idosos que está tentando entrar no elevador. E tem uma criança que não está permitindo que esses idosos entrem. Se os idosos, eles têm direitos, assim como nós, eles têm a preferência de ir na frente. Obviamente, os idosos precisam ir primeiro e depois ir a criança e os outros adultos. Então, essa criança não está tendo uma boa convivência. Não está sabendo fazer uma boa convivência com o vizinho. Então, vocês pintaram a segunda foto. Segundo desenho. Terceira. Terceira questão. Responda a letra A. É importante falar baixo quando estamos perto de alguém. Por quê? Imagina você estar conversando com uma pessoa e ela só fala perto de você aos gritos. Além de incomodar, isso vai causar dor no seu ouvido. Claro que ninguém vai conversar gritando com as pessoas. Conversar num tom que a pessoa possa entender o que você disse sem precisar gritar. Como é uma resposta pessoal que você construiu aqui no terceiro quesito? O que é que você acha? É importante ou não a pessoa conversar num volume baixo? Eu tenho certeza que você colocou sim. O volume que as pessoas possam compreender o que você está dizendo. Nem muito baixinho. Também nem muito alto. Isso pode atrapalhar a comunicação. Letra B. O que você pensa a respeito de quem fala tão alto ao celular que até os vizinhos ouvem a conversa? Você acha isso legal? Uma pessoa que está do lado da sua casa, o seu vizinho, falar tão alto ao celular que você consegue escutar a conversa todinha. O que é que você acha disso? Acha que é correto? Acha que é ruim? Acha que é bom? Coloque aqui o sim, se é bom ou se é ruim e explique o motivo. Na letra C. O que você faria se o vizinho estacionasse na sua vaga de garagem no prédio? Vamos supor que você more no prédio. Ou você já mora. E aí o seu vizinho foi lá e colocou o carro dele no seu espaço. Um espaço que é destinado para colocar o carro da sua família. Você acha que essa atitude que o vizinho teve é correta? Sim ou não? Você vai construir a sua resposta. Caso você tenha colocado sim, lembre-se de escrever letra maiúscula no início da frase. Ou se você colocou a palavra não, se você acha errado o vizinho estacionar na sua vaga de garagem, coloque não com N maiúscula e explique o motivo. O que é que você acha errado? Então você vai construir a sua resposta dessa forma. Certo? Muito bem turma, tarefa de casa corrigida. Nós vamos agora fazer uma revisão. Vamos recapitular os assuntos aprendidos. E já já nós começamos a nossa prova. Volte um pouco as páginas. No seu livro de ética, você vai voltar um pouquinho as páginas. Nós vamos lá para o nosso primeiro assunto. que fala sobre ser criança e direitos. Começando na página 38. Na página 38, que é esse subtítulo, que é esse título que eu disse, ser criança e direitos, desde pequeninos, como já falamos antes, somos registrados e temos uma certidão de nascimento. Nós estudamos na aula anterior, na unidade anterior, e que os documentos que são tão importantes para a criança assim que ela nasce, chama-se certidão de nascimento. Esse documento é muito importante, pois comprova que uma pessoa nasceu. E é um dos primeiros direitos que a criança tem. Além da assistência médica, que ela também tem direito enquanto ela está lá dentro do útero de sua mãe. Sendo crianças ainda, os direitos são mais voltados para as necessidades das crianças e começa pelo direito ao registro de nascimento. Os direitos das crianças são para toda e qualquer criança. Não é só uma criança ou duas. Para todas as crianças do mundo, todas elas têm direitos. E esses direitos precisam ser garantidos e respeitados. São direitos universais, a nível de universo. Ou seja, todo o planeta, toda criança tem esses direitos. Já pensou como ser criança tem muita importância? A sociedade tem a obrigação de cuidar de suas crianças. Criança não pode trabalhar, ela tem que estudar, tem que ter educação, por isso precisa de uma família. Colaborar em casa com alguns afazeres domésticos não é trabalhar. É você colaborar com sua família na realização de algumas atividades. Como, por exemplo, varrer o chão, lavar o banheiro, estender a roupa, colocar o lixo adequado, arrumar seus brinquedos, arrumar sua cama e outras atividades que vocês também já são capazes de fazer sozinhas. E isso é colaborar em casa. Trabalhar para sustentar uma família, aí não. Criança não trabalha, ela precisa simplesmente estudar. Ela tem direito ao lazer, brincar, aproveitar a natureza, ao ar livre, às praças, aos parques. Por isso é tão importante termos bibliotecas públicas e praças nas cidades, para que toda criança tenha o direito de se divertir. E essa diversão, ela precisa ser gratuita, ela também pode ser gratuita. Nas praças, nos parquinhos, nos campos de futebol, nas áreas que são destinadas para corrida de bicicleta, de skate, de patins ou de patinete, toda cidade tem que ter uma área de lazer para suas crianças se divertirem. É um direito que todas as crianças têm e cada cidade tem que ter a sua área de diversão, a sua área de lazer. Do outro lado, na página 39, nós vimos alguns direitos. Vamos ler. Direito ao igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Direito especial à proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. 3. Direito a um nome e uma nacionalidade. Lembram da certidão de nascimento? Os primeiros direitos. Direito à alimentação, moradia e assistência médica. A educação e as cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Direito ao amor e compreensão, à educação gratuita e ao lazer infantil. Direito a ser socorrida em primeiro lugar em caso de catástrofe. Direito a ser protegida contra o abandono e a exploração do trabalho. E também a crescer dentro de um espírito de solidariedade e potência. Na página 40, outro subtítulo de um dos direitos da criança é Toda criança tem direito a ter um nome e crescer em um país que possa chamar de ser. E aqui nós vimos alguns documentos que toda criança tem um direito. Como carteira de vacinação, a certidão de nascimento, a carteira de estudante e também a identidade. Pode acontecer de você ainda a criança não ter a sua carteira de identidade, mas você terá quando estiver maior. Na 41, toda criança tem direito a se alimentar bem. Se alimentar bem quer dizer comer muito e encher a barriga e ficar passando mal? Não. Se alimentar bem é você comer comidas saudáveis e numa quantidade suficiente para saciar a sua fome. Nós vimos alguns alimentos saudáveis como as frutas abacaxi, as saladas, os sucos, o arroz com feijão, as ervilhas e cenouras e as frutas de sobremesa como a laranja também. Toda criança tem direito a moradia, página 42, a um local que seja higienizado, que esteja limpo ou adequado para uma criança estar. Toda criança tem direito a assistência médica na página 44 e todas elas precisam ser atendidas quando necessitarem. Toda criança tem esse direito a ter assistência médica também gratuita nos postos de saúde, nos hospitais. Toda criança tem esse direito. E também a educação de ir para a escola e receber também o ensino gratuito. Ela também tem esse direito de receber o ensino gratuito. Aqui na 47, toda criança tem direito ao lazer, a se divertir, a passear, a brincar, a correr. E na outra página nós vimos alguns outros direitos como ao lazer, moradia, alimentação, ter o nome, educação e saúde. Nós vimos que todos os direitos que as crianças têm precisam ser respeitados e têm que ser garantidos por lei para cada uma delas. Já os deveres que a criança tem são todas as responsabilidades, aquilo que ela deve cumprir enquanto criança. Vimos que toda criança tem direitos na página 49 e isso está na lei. Mas ela também tem deveres e é na família que ela os aprende e desenvolve para o seu futuro. Assim que se começa, se forma um povo, uma sociedade justa, onde a criança aprende e desenvolve quais são os seus deveres. E para no futuro ela ser um adulto cidadão que sabe dos seus direitos, mas também que cumpre os seus deveres. Além de ter os direitos que a criança precisa, ela também tem as suas responsabilidades que ela tem que cumprir. E quais são algumas responsabilidades que as crianças têm? De estudar, arrumar o seu quarto, guardar seus brinquedos, manter a casa higienizada e colaborar em casa. Algumas coisas vocês podem fazer também para colaborar. Na próxima parte fala sobre a comunidade escolar na página 55. A escola é a segunda comunidade, geralmente, de uma criança. É um lugar muito especial onde nós descobrimos muitas coisas e desenvolvemos o conhecimento científico. A convivência na escola é uma experiência maravilhosa, por isso é chamada de comunidade escolar. Pois nela também se aprende a respeitar o direito do outro e a cumprir os seus deveres. Cada aluno vem de uma família diferente, portanto, com comportamentos diferentes. E respeitando as diferenças é que nós saberemos conviver bem uns com os outros. Aqui nós vimos na 58 algumas palavrinhas mágicas que devemos fazer uso delas. Tanto da escola, quanto em casa, quanto na rua ou qualquer lugar que nós possamos ir. O que é que nós devemos dizer ao agradecer as pessoas, sempre que elas nos fazem um favor ou quando ganhamos algo de alguém? Algo de alguém. Nós dizemos obrigado ou obrigada para agradecer. E a pessoa vai responder? Por nada, de nada, não há de que. Antes de entrar em um determinado ambiente, você observa que tem uma pessoa naquele ambiente. Antes de entrar nesse ambiente, o que é que nós devemos dizer? Com licença. Muito bem, nós devemos dizer com licença. E depois a pessoa vai dizer sim, pode entrar. Ou pois não, você entrará e conversará com a pessoa. Logo após isso, você vai dizer bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário. E aí conversar com essa pessoa, esclarecer a sua dúvida. E quando uma pessoa precisa de ajuda, antes nós devemos perguntar se ela quer. Porque às vezes as pessoas não querem receber ajuda. Então nós devemos perguntar, posso ajudar? Você quer ajuda? Posso te ajudar? Se a pessoa disser sim, você ajuda. Se ela não quiser, então você respeita também. E outras palavrinhas mágicas que nós aprendemos também na escola. Lugar de criança na escola, como nós vimos, também é um outro dever. É realizar as suas tarefas, assistir as aulas, procurar não faltar e cumprir todas as suas tarefas diariamente. Na página 62, nós vimos também o assunto sobre os amigos ou uma família. Em nossa vida, encontramos pessoas para quem contamos nossos segredos e com quem partilhamos as brincadeiras. Gostamos da presença delas e chamamos de amigos todos em quem confiamos. Um amigo verdadeiro é aquela pessoa em quem você pode confiar. Se essa pessoa é seu amigo verdadeiro, então aquela pessoa de sua confiança. E nós partilhamos também uma parte de nossas vidas com essas pessoas. Eles são uma espécie de família. Quanto mais respeitarmos e aceitarmos as pessoas como elas são, com suas qualidades e seus defeitos, mais amigos teremos. Eles, os amigos, são uma comunidade especial. Às vezes, deixamos de ver um amigo por muito tempo e, quando nos encontramos, sentimos que nada mudou. Pode acontecer de você passar muito tempo sem ver seu amigo, mas a amizade é a mesma. Tem muitas coisas que acontecem no dia a dia que nos deixam tão ocupados que, às vezes, nós acabamos esquecendo de mandar aquela mensagem. Mas, sempre que puder, faça aquela ligação para o seu amigo. Ou então, mande uma cartinha para ele. Mande uma mensagem, mande um torpedo. Mostre que você se importa com essa pessoa. Entre sempre em contato com ela, pois ela vai ficar muito feliz e saber que ela é importante para você. É na escola que, geralmente, fazemos nossos primeiros amigos. Nós os vemos todos os dias e, assim, vamos criando laços fortes de amizade. Existem muitas pessoas que têm poucos amigos. Por que será que tem gente que tem poucos amigos? É fácil. Uma das razões é que muitas pessoas se esquecem de fazer a sua parte. de dar atenção ao amigo, de ser paciente com o seu amigo, observar se o amiguinho está triste. É bom sempre observar. Se o seu amiguinho está um pouco mais cabisbaixo, ou se ele não quer brincar, algum problema ele pode estar passando, ele pode estar triste com alguma coisa. Você, como um bom amigo, boa amiga, você vai lá e falar com ele e perguntar se está tudo bem. Caso essa pessoa esteja triste com alguma coisa e ela não queira lhe contar, você também precisa respeitar esse direito que ela tem de ficar em silêncio. Ok, turma? Muito bem. Nós vimos agora os amigos em uma família e tem muitas atividades que nós fazemos com nossos amigos para diversão, como o futebol, a natação, a dança, a música, o teatro, etc. E respeitar o amigo é respeitar também o espaço dele. Se ele não quiser conversar, você deixa ele quieto. Se ele quiser brincar, chame o convídeo, mostre que você se importa com seus amigos. E para encerrar, vamos falar sobre a vizinhança. Vimos agora há pouco na atividade de casa que nós corrigimos sobre a vizinhança. E os vizinhos, eles também formam uma comunidade. Viram quantas comunidades nós participamos? Tem a família, tem a escola, tem os amigos e agora tem os vizinhos. Eles moram na mesma rua ou no mesmo prédio que nós. Nem sempre conhecemos os vizinhos, mas se encontrarmos com eles, saberemos quem são, pois não são pessoas estranhas. As cidades são divididas em bairros. Você sabe qual bairro que você mora? Quando os moradores de uma rua são unidos, eles se cumprimentam, conversam, respeitam o espaço um do outro. Eles procuram escutar o som no volume mais baixo, que é para não incomodar o seu vizinho. Porque isso pode atrapalhar. Vai que seu vizinho esteja estudando, esteja fazendo uma aula online como você, ou então ele esteja com uma pessoa doente em casa, com um bebê recém-nascido, uma pessoa idosa que precisa de silêncio, ou ele está simplesmente ouvindo a TV assistindo um filme. O barulho alto do som pode atrapalhar demais o seu vizinho. Então, nós devemos ter empatia com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, nos colocar no lugar dele. Será que se eu colocar um volume muito alto, isso poderá atrapalhar o meu vizinho? Você pode sempre se perguntar se isso poderá atrapalhar o seu vizinho. Ele pode estar fazendo coisas importantes na casa dele, precisando do silêncio. Ok, turma? Então, nós já fizemos essa pequena revisão e nós vamos começar a fazer. Você vai pegar a sua provinha para nós respondermos juntos. Agora que você já pegou a sua provinha de ética, olha só a avaliação de ética, você já está com a sua. Se você não respondeu ainda, aproveite o momento para responder comigo. E caso você já tenha feito, confira se está tudo certinho. Ok, turma? Um lembrete muito importante é que vocês precisam colocar o nome em cada uma das provas. Coloque seu nome aqui, seu nome completo de preferência, ou então o primeiro sobrenome, seu nome e o primeiro sobrenome. Porque pode acontecer de ter dois alunos com o mesmo nome para diferenciá-los. Então, é bom vocês colocarem também o sobrenome. Ok? Então, aqui nesse espaço, você vai colocar o seu nome e sobrenome. Preencha esse espaço aqui com o nome de vocês. Assim que vocês colocarem os seus nomes, a série, que é a parte de baixo que apareceu, série, qual é a sua série? Qual é o ano que você está estudando? Não é o ano de 2021, mas é a sua série. Você está em qual? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Vocês estão? Segundo ano. Lembra dos números ordinais? Eu vou colocar até um pouco maior para todo mundo que consiga visualizar. Você vai colocar isso aqui. Quer dizer segundo. Série, segundo, que é o segundo ano. Vocês podem colocar o meu nome aqui. Cleide Jane ou até mesmo Jane. Certo? A maioria das pessoas, a maioria dos meus alunos me chamam de Tia Jane. Então, você pode colocar o meu nome assim. Certo? Então, preencha toda essa parte de cima, que é o cabeçalho da sua provinha. Depois disto, nós vamos começar na primeira questão, que diz assim. Ordene as sílabas e descubra os documentos que uma criança precisa. Nós vimos aqui que tem muitos documentos e os primeiros documentos. O primeiro documento que uma criança tem. Aqui as sílabas estão todas misturadas. É aquele documento que prova que uma pessoa nasceu. Você vai colocar na ordem. Percebam as sílabas. Dão, ser, ti. Está misturado. Você vai colocar na ordem. Dá um espaço, aí vem depois. De, to, nas, men, si. Coloque essa palavrinha na ordem, que é esse documento que comprova que uma criança nasceu. Lembre-se de colocar o acento, onde tem a sílabadão, que é o tio no A. Não é em cima do A e do O, é em cima do A. E o de baixo, são, car, ra, tei, si, va, na, de. Aquele documento que é feito nos postos de saúde, em que todas as nossas vacinas são marcadas. Como é que se chama esse documento? Você vai preencher o nome aqui, colocando as sílabas tudo certinho. Só que tem, detalhe, precisa colocar um espaço entre as palavras. Você não vai colocar tudo coladinho, não. Respeitando o espaço de cada palavra, certo? Mas é bem fácil. Segunda questão. Observe a imagem abaixo e responda corretamente. Essa é a imagem daqui que apareceu. Essa foto daqui, esse desenho. Qual direito da criança está representado na imagem? É resposta pessoal. De acordo com esse desenho aqui, a criança está recebendo o abraço de um adulto. Como vocês podem perceber, poderá ser a mãe, a tia, uma irmã mais velha, uma prima dessa criança. E que direito é esse que essa criança está recebendo? Você vai colocá-lo aqui. É o direito ao respeito, ao amor, ao carinho, ao cuidado. Você vai colocar a resposta aqui, só que ela é pessoal. Na sua opinião, qual é o direito que está sendo representado através desse desenho? Comece sua resposta com letra maiúscula. E aqui no finalzinho, coloquem o ponto final. Terceiro. Toda criança tem direito a se alimentar bem. Desenhe três alimentos saudáveis para as crianças e coloque o nome de cada um. Essa atividade daqui também é uma resposta pessoal. Você vai colocar aqui o desenho. Você vai desenhar três alimentos que são saudáveis. São aqueles alimentos que fazem bem ao nosso corpo. Nós estudamos isso algumas semanas atrás. É um assunto também muito fácil. E aqui você vai também colocar o nome de cada alimento. Para que fique assim mais fácil de identificar o que foi que você desenhou. Tudo bem? Então, além de desenhar no terceiro quesito, você também vai escrever o nome desse alimento. Vamos dizer que você escolheu alguma fruta. Aí coloca o desenho da fruta aqui e também escreve o nome dela. Combinado? Então, não deixe de colocar o nome da frutinha ou do outro alimento que você escolheu. Quarta questão. Vão pausando o vídeo, tá certo? Depois que você acabar aqui o terceiro, vai pausando o vídeo para fazer. Depois você continua assistindo e respondendo. No quarto quesito, diz assim. Toda criança tem direito à assistência médica. Qual profissional é procurado quando necessitamos desse tipo de atendimento? Marque um X. Qual é o profissional que é procurado quando uma criança precisa de assistência médica? Como é que se chama esse profissional? É o advogado? É o pediatra ou é o padeiro? Você vai marcar um X na resposta certa. Essa vocês também já sabem. Marcaram? Vamos para a próxima. Quinta questão. Toda criança tem direitos que precisam ser respeitados. Mas também tem seus deveres que são suas responsabilidades. Escreva uma de suas responsabilidades como aluno ou aluna do segundo ano. É a resposta pessoal. Você é aluno ou aluna do segundo ano. Qual é a sua responsabilidade nessa condição de aluno? O que é que você precisa fazer enquanto é aluno? Uma de suas responsabilidades você vai escrever aqui na quinta questão. Comece também com letra maiúscula. E termina com o ponto final. Essa daqui é pessoal. Assim que vocês acabarem o quinto, virando a folha, vamos para a sexta questão. Reescreva a frase, substituindo a figura pelo nome do objeto. Você vai, na linha de baixo, copiar toda a frase. Vai precisar reescrever. Não é apenas para colocar o nome da figura que aparecer. Na linha de baixo, você vai colocar letra maiúscula. Devemos, repita a frase, devemos jogar sempre o lixo no... E completa com a palavra. Essa sexta aqui, onde nós colocamos, devemos jogar sempre o lixo no... Completa com a palavra aí, ponto final. Completa com a palavrinha e coloque o ponto final. Para indicar que a sua frase terminou. Certo? Então, não deixe de colocar o ponto final. Sétimo, desenhe e escreva o nome do local onde você, aluno ou aluna, descobre muitas coisas e desenvolve o conhecimento científico, que é a nossa segunda comunidade. A nossa primeira comunidade é a nossa família. E assim que nós nascemos, nós começamos a receber os cuidados dos adultos. Depois de um tempo, quando você vai ficar um pouquinho maior, você vai para a sua segunda comunidade. E é nela, aqui nesse espaço, que você vai desenhar essa segunda comunidade, que você faz parte. Onde você adquire muito conhecimento, você aprende muitas coisas. Faça um desenho bem bonito e pode colocar também o nome desse local. Certo? Resposta pessoal também. Oitava questão. Desenhe você e seus amigos e escreva o nome deles. Vai desenhar você. Lá no espaço do oitavo, desenhe você. E ao lado, coloque seus amigos. Você pode escolher uma pessoa, duas ou três. Mas precisa colocar o nome desse seu amigo. Caso você não saiba como escrever o nome do amigo, pergunte ao amigo. Você diz o nome para ele e para ela. E aí essa pessoa vai lhe ajudar a colocar o nome dessas pessoas. Certo? Coloque seu nome e o nome dos seus amigos. Nono. A escola é também um lugar de convívio. Sabendo disto, precisamos conviver bem uns com os outros. E para isso, usamos as palavrinhas mágicas. Pamplete. O que dizemos no primeiro espaço? Há um amigo que nos ajudou quando precisamos. Quando uma pessoa nos ajuda, quando nós precisamos, nós agradecemos a essa pessoa dizendo o quê? É isso aí que você falou mesmo. Coloque com letrinha maiúscula. Bem. Antes de entrar em um ambiente, é que é uma pessoa presente. Você está lá, a porta fechada, você bate. Aí você abre a porta e você pede o quê antes de entrar? Você já sabe o que é. Então você vai colocar aí também esse espaço. Se não couber, você pode apertar e colocar aí embaixo. Certo? Mas não deixe de preencher. Ou então, quando você comete um erro com alguém no último tracinho. Quando você erra, ou porque pisou no pé de alguém sem querer, ou porque derrubou alguma coisa de alguém. Você precisa fazer o quê? Se é isso aí que você disse. Você vai completar aqui esse espaço. No décimo, é preciso respeitar o espaço do outro. Assinale com o X o que é preciso para ter uma boa convivência com os seus vizinhos. Colocar o lixo na calçada do vizinho. Essa atitude é correta? Colocar o lixo na calçada dele? Você já sabe a resposta. Então, marque se for verdadeira, se não, se deixe em branco. Escutar o som com volume alto. Isso é correto? Ajudar quando necessitarem. Estacionar o carro na frente da garagem do vizinho. Dessas aqui, tem apenas uma alternativa, que é a correta. E você vai marcar um X tempo, certo? Então, aproveite esses desejos aqui. Vocês também podem pintar à vontade. Responda a provinha de vocês com calma, certo? E quando nós encerrarmos o semestre, as notas de vocês serão divulgadas. Ok, turma? Boa prova para todos. Eu me despeço de vocês. Um beijo segundo ano. E nos vemos na próxima semana, na próxima aula. Muito obrigada pela sua participação na nossa aula de ética. E até mais. Tchau, tchau.